Até eu completar os meus oito anos de idade, eu me considerava uma criança feliz, uma criança que tinha um pai e uma mãe amáveis, eu tinha uma família linda, eu recebia amor, carinho, cuidado, atenção, o meu pai era um homem admirável, eu amava ele demais e a minha mãe era aquela super mãe e os dois eram o casal mais lindo que eu conhecia. Eu olhava para eles e eu via um filme de romance nos dois, só que essa minha alegria, esse amor todo foi se acabando a partir dos meus oito anos de idade. Os dois começaram a se distanciar, a minha mãe não era mais aquela mãe feliz, amorosa com meu pai, o meu pai muitas vezes dormia na sala e eu comecei a observar muitas coisas. O tempo foi passando, os dois começaram a brigar muito, muito mesmo, eu lembro de minha avó muitas vezes indo lá para casa chamar a atenção dos dois porque eu ia para casa dela correndo, chorando por causa das brigas e a minha vida deixou de ser uma vida de princesa para um caos, um pesadelo. O tempo foi seguindo, os dois seguiam juntos entre trampos e barrancos, até que quando eu completei dez anos, uma bomba. Eu lembro que eu acordei em meio aos gritos da minha mãe. A minha mãe havia descoberto que o meu pai estava traindo ela, tinha um amante. O meu pai chegou em casa muito tarde, a minha mãe já estava esperando por ele, ela já estava investigando, eu só descobri tudo isso depois de crescida, enfim, eu era criança, mas eu só sei que a minha mãe acordou a vizinhança toda com os gritos. Eu lembro que eu saí do meu quarto chorando, os dois quando me viram ficaram bem assustados. Minha mãe tentando disfarçar, dizendo que não era nada, o meu pai saindo com uma mala na mão, correndo para a casa da mãe dele, para a minha avó. Foi uma noite, assim, uma madrugada triste, eu voltei para a minha cama chorando. Depois de uns dias, minha mãe conversou comigo e explicou que meu pai não moraria mais com a gente, mas ela em nenhum momento colocou meu pai contra mim, não me disse nada negativo sobre ele, nem me contou sobre a traição. Eu só sei porque eu ouvi a briga dos dois. E seguimos a nossa vida em frente. O tempo foi passando, o meu pai seguia sendo um belo pai para mim, um pai presente, um pai amoroso, um pai que me levava na escola, me pegava, participava das reuniões. Inicialmente, ele ficou na casa da minha avó, que era pertinho. Depois, ele mudou para outro bairro, estava morando sozinho. Passou um ano, dois, três, até que a minha mãe, ela estava muito triste. Após a separação, minha mãe não ficou bem. Ela estava meio aduentada, essa é a verdade. Ela começou a fazer tratamento, começou a melhorar, começou a evoluir, começou a estudar e conseguiu uma oportunidade de trabalho em uma grande capital aqui do Brasil. Só que eu não quis ir. Nessa época, se eu não estou enganada, eu já estava com os meus 14, 15 anos de idade. Eu já estava no colégio, com os meus amigos, gostando até de um rapazinho na época. E eu não queria, de forma alguma, ir com minha mãe para uma cidade onde eu não conhecia ninguém. Ficaria longe do meu pai, da minha avó, das minhas amigas, dos meus primos, da minha família. Não, eu não quis. E foi aí que a minha mãe conversou com meu pai, conversou com a minha avó. E juntos, decidimos que eu ficaria com meu pai. A minha mãe iria seguir a vida dela trabalhando. E quando ela voltasse, se ela voltasse, tudo ficaria resolvido. A decisão foi minha, tá bom? A minha mãe sempre foi uma bela mãe e segue sendo uma bela mãe até hoje. Fui morar com o meu pai. Só que aí, veio uma novidade. O meu pai, até então, ele nunca tinha me apresentado uma namorada sério. Aquele namoro mais firme. Ele dizia que conhecia uma aqui, outra ali. Mas ele sempre foi muito reservado se tratando disso. Não sei se ele tinha alguma esperança com a minha mãe. Não sei o que é que ele queria esconder. Eu só sei que era dessa forma. Ele nunca tinha me apresentado uma namorada. Quando eu fui morar com ele, ele me disse que estava namorando sério. Me apresentou a namorada. Eu a conheci. Uma mulher muito simpática, muito gente boa. Me tratou muito bem, por sinal. E eu fiquei feliz por ele. E eu lembro que eu falei assim. Meu pai, o senhor já está sozinho há tanto tempo. A minha mãe também. Vocês precisam seguir a vida de vocês. Seja feliz. Eu estou aqui para te apoiar. Meu pai ficou muito feliz com isso. A namorada dele sempre estava lá. Passava final de semana. Às vezes passava semana. Enfim. Mas ela tinha a casa dela e o filho dela. E eu estava ali com meu pai. Quando passou um ano, eu já morando com meu pai. Meu pai veio conversar comigo. E nessa conversa, ele me disse que queria saber o que eu achava. Que ele queria dar um passo no namoro dele. Um passo mais sério, um passo mais longo. E ele estava pensando em convidar a namorada para morar com a gente. E se tornar esposa. Só que não seria só ela. Eu já conhecia o filho dela. Eu sabia que ela tinha um filho adolescente, por sinal. Eu estava com 15. Ele estava com 17 anos. E que o filho também iria morar com a gente. Eu não tinha até o momento muita aproximação com o filho dela. Ele já tinha ido almoçar lá no final de semana. Conversamos um pouco. Mas não tínhamos uma amizade. Mas até então não tinha nada contra ele. Eu disse ao meu pai que tudo bem. Eu gostava muito da namorada dele. Que agora seria a minha madrasta. E foi aí que tudo mudou em minha vida. Ela foi morar com a gente. O filho também. A casa do meu pai. Graças a Deus. Era uma casa grande. Mas ainda assim ele construiu. Aumentou a casa. Construiu um quarto para o garoto. E aí eu ficava no meu quarto. Ele no quarto dele. E meu pai com a mulher. Agora a mulher. No quarto deles também. E formávamos ali uma família. Só que o dia a dia foi passando. A rotina foi mudando. E eu fui me aproximando muito do meu agora. Digamos, irmão emprestado. Eu comecei a olhar para ele com outros olhos. Ele era um jovem muito bonito. Nós começamos a sair juntos. Inicialmente o meu pai achava que nós seríamos melhores amigos. E eu também tinha essa ideia. Meu pai não tinha nenhuma maldade. E aí, meus amores. Eu comecei a gostar desse rapaz. Eu comecei a me apaixonar por ele. Eu comecei a fantasiar muitas coisas. Foi aquele amor diferente. Até o rapazinho que eu ficava na escola. Eu mandei partir. Porque o meu coração acelerava quando eu estava perto do filho da minha madrasta. A gente foi ficando mais perto. O tempo foi passando. Esse rapaz começou também a sentir algo por mim. E um dia, enquanto estávamos sozinhos em casa. Nós dois apenas. Estávamos assistindo televisão. Nós nos beijamos. Eu era virgem. Então, não passou do beijo, tá? Foi aquele beijo mais quente. Teve aquela pegada toda. Ele era bem ousadinho, bem pra frente. E aí, pronto. Aí, eu fiquei. Meu Deus. Eu gosto dele. Eu quero namorar com ele. Mas eu tinha medo do meu pai não aceitar. Meu pai, ele era aquele pai coruja. Ele olhava pra gente e pensava que nós dois éramos apenas amigos, irmãos. Mas de repente, eu namorar com ele e morarmos na mesma casa ia dar problema. Pois bem. Quem disse que eu conseguia evitar? Todas as vezes que tínhamos oportunidades, eu e ele, a gente aproveitava. Quase que eu perco a minha virgindade com ele. Foi por um triz. Foi por um triz. E aí, eu já confusa, eu já com aquele medo, ele conversou comigo, disse que estava apaixonado, que ele queria conversar com meu pai, ele queria algo sério. Ele já estava quase completando 18 anos e ele queria fazer as coisas corretamente. E eu também devia pensar da mesma forma. Só que algo dentro de mim me trazia um medo. Um medo assim, fora do normal. E eu comecei a sentir que eu devia conversar com a minha madrasta. Sim, éramos muito amigas. Muito amigas mesmo, graças a Deus. Nunca tive problema com ela. Em um momento que estávamos sozinhas, eu abri meu coração pra ela. Eu contei pra ela que eu estava apaixonada pelo filho dela e que eu queria perder a minha virgindade com ele e que ele era um homem incrível, que ele era tão bom quanto ela, que ele tinha puxado a ela. Eu comecei a me declarar de uma forma assim, tão intensa, que eu me assustei com a falta de reação dela. A minha madrasta, ela mudou o semblante. Ao invés dela ficar feliz, ela ficou abatida com aquela situação. Eu olhei pra ela e disse Aconteceu alguma coisa, tia? Chamava ela assim. Ela disse Poxa, vocês dois, eu não acho certo. Eu disse Poxa, tia, mas... Nós somos amigos. A senhora está com o meu pai. Ele é seu filho. O meu pai é só o meu pai. Nós dois não temos nenhum laço sanguíneo. Por quê? Por que a senhora acha errado? Nem primo. Ele é meu. E ela ficou sem resposta. Ela não quis me dizer nada. Ela só disse na hora, de uma forma muito rígida, que se dependesse dela, esse namoro não ia pra frente. Ela ia conversar com o filho e proibia esse namoro. Pela primeira vez eu senti ódio dela. Pela primeira vez eu fiquei com raiva. Da minha madrasta. Poxa, eu achando que ela ia me apoiar. Que ela ia me ajudar com o meu pai. E de repente ela faz isso. Chorando. Eu corri pro meu namoradinho. Fora lá de casa, é claro. Eu contei tudo pra ele. Ele ficou indignado. Ele disse que a mãe dele foi errada. Que ele não ia aceitar essa proibição. E que se fosse necessário, a gente até fugia. Ele já estava trabalhando. Ele poderia alugar uma kitnet pra gente. Nós teríamos o direito de ser feliz também, sim. Por que que eles poderiam ser feliz e a gente não? Foi o que ele me falou. Ele me abraçou, me beijou. Disse que no futuro ele queria casar comigo. Que ele seria o homem da minha vida, o pai dos meus filhos. E nós dois juntos, decidimos que não íamos desistir um do outro. E aí o meu namorado conversou com a mãe. Gente, eu não fazia ideia do que estava por vir. Eu não fazia ideia da bomba que estava pra explodir. Quando meu namorado conversou com ela, foi uma briga muito séria. A minha madrasta, ela disse que precisava depois disso conversar com meu pai, comigo e com o filho. Que ela teria uma explicação do porquê ela não aceitar o nosso namoro. Porque o nosso namoro era um namoro proibido. Eu fiquei sem saber o que fazer. Eu não estava entendendo nada. Até que ela marcou essa reunião. E nós quatro ali, sentados à mesa. A minha madrasta chorando. Começou a falar lá do passado. Começou a trazer uma história tona. E foi aí que eu descobri. Que a minha madrasta foi a razão do término do casamento dos meus pais. Ela era amante do meu pai. Aquela amante que a minha mãe citou na confusão. E sabe o que é pior? Que ele estava com ela desde o início do casamento dos meus pais. Enquanto os meus pais eram noivos, os dois já se pegavam. Os dois já tinham um caso, porque os dois trabalhavam na mesma empresa. O meu pai casou. O meu pai seguiu em frente com a minha mãe. Mas ele nunca deixou de se envolver com essa amante. Só que no decorrer da vida, mesmo os dois ainda tendo um caso, ela casou com outro homem. O meu pai já estava com a minha mãe. Os dois se afastaram por um tempo. Só que antes disso, ela tinha engravidado do meu pai. E ela nunca contou para o meu pai. Ela disse que sabia que o meu pai estava muito apaixonado por minha mãe. E que ele não quis ficar com ela sem ela estar grávida. Imagine grávida. E foi aí que ela fez de conta que o filho era do marido dela lá atrás. Ela seguiu a vida dela com esse homem. O homem registrou a criança. E no final das contas, o meu pai nunca soube disso. E aí, para que fique claro para todos vocês. Nesse dia, o meu pai descobriu que o enteado era filho. Eu descobri que o grande amor da minha vida era meu meio-irmão. E todos ficamos arrasados com essa bomba. Foi uma confusão. Eu chorei. Eu gritei. Eu não acreditei. Eu achei que ela estava fazendo de tudo para separar a gente. O filho dela ficou revoltado. Ele saiu feito louco, gente. Esse homem saiu na rua. Eu desesperada, sem saber o que fazer. O meu pai ficou assim, virado no cão. E foi uma bomba atômica que essa mulher soltou dentro da nossa casa. Foram dias terríveis. O meu pai acabou com o casamento dele. Com esse novo casamento. Ele não perdoou minha madrasta. A minha madrasta ficou totalmente doente. Mal. Depressiva. O filho dela não conseguia mais olhar na minha cara. Ele disse que estava sentindo nojo da mãe e nojo dele por ter se envolvido e quase ido para a cama com a própria irmã. Eu fiquei péssima também. Tive que fazer tratamento. E a minha vida, de repente... Eu estava tão feliz, meus amores. Eu saí de uma felicidade para um buraco de tristeza e de amargura. O meu pai fez DNA, tá? O meu pai, ele queria saber se de fato tudo isso era verdade. E para a minha tristeza e decepção, sim, porque eu não posso ser hipócrita aqui e dizer que tudo que eu torcia para que a história fosse mentira, eu queria que ele não fosse meu irmão. Mas, enfim, para a minha tristeza, foi comprovado que o meu pai, de fato, é o pai do filho da minha madrasta. E eu fiquei pensando, meu Deus, quase que a gente faz uma loucura. Já pensou se eu fosse para a cama com o meu irmão, se eu engravidasse desse rapaz? Mas, Senhor, como que essa mulher foi capaz de esconder uma coisa tão séria desse tipo? Até quando ela ia levar esse segredo? Quer dizer, então, que se eu não contasse para ela sobre essa minha paixão, eu nunca ia saber que eu tinha um irmão? O meu pai nunca ia saber que também tinha um filho? Sério, eu espero muito que Deus perdoe essa minha madrasta. Porque até então, eu não consegui fazer isso. Eu não consegui perdoar essa mulher. A minha vida virou um pesadelo depois de toda essa bomba. E com isso, para me afastar disso tudo, o que é que eu fiz? Eu vim morar com a minha mãe. Eu deixei tudo para trás, deixei os meus sonhos, o meu pai, a minha família, os meus amigos. E eu precisei recomeçar. Eu precisei recomeçar a minha história aqui, longe desse inferno que eu vivi. Tudo isso já faz alguns anos que aconteceu. Eu confesso para vocês que até hoje eu não consigo esquecer. Tudo isso que eu vivi, tudo o que eu queria era que a minha história de amor tivesse sido diferente. Eu nunca consegui gostar de um homem da forma que eu gostei lá atrás do meu irmão. O meu irmão seguiu a vida em frente. Hoje ele é casado, já tem uma família. Eu não consegui me relacionar sério com ninguém ainda. Não me permiti isso. Namoro aqui, namoro ali. Hoje estou com meus 27 anos de idade. E a minha história parece uma novela. Mas infelizmente é real. Essa é a minha história. Olá, meus amores. Como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, eu confesso para você que eu fiquei chocada com essa sua história. Que pesadelo da vida real, meu Deus. Infelizmente, a sua madrasta, ela fez uma escolha que, de certa forma, interferiu completamente na vida de todos vocês. O correto era ela ter contado para o seu pai desde lá de trás sobre a gravidez. Foram erros atrás de erros. De um lado, seu pai sempre teve um caso com ela. A sua mãe foi enganada durante muitos anos. O marido da sua madrasta também. E no final, você e o filho dela, seu meio irmão, foram as maiores vítimas disso tudo. Eu fiquei muito feliz, amiga e aliviada. Quando eu li na sua carta que vocês dois ficaram nos beijos e amassos. Vocês não partiram para o finalmente. E se isso tivesse acontecido, eu sei que vocês iriam se sentir muito mal. Mas vocês não teriam culpa alguma. Vocês não faziam ideia disso. E sabe o pior? Que história como a de vocês acontece demais? O que tem nesse mundo lá fora? Que história de casais que não faziam ideia da existência do outro sendo meio irmão, meio irmã. E estão juntos? Não está no gibi. Tá? Não sou eu que digo. É só você pesquisar. Vocês pesquisarem. Vocês vão entender o que eu estou falando. Só que isso é muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Na questão de genética. Na questão de uma criança via esse mundo. Enfim, são muitas coisas. Só que a sua madrasta, ela em nenhum momento cogitou essa possibilidade. Que foi um grande erro dela. Ela achou que vocês dois jamais iriam sentir nada um pelo outro. Que o seu filho estava pensando em outras coisas. Que você ainda era uma garota para ele. Enfim, todas as justificativas que ela deu não valem de nada. Que Deus tome conta de vocês. Que Deus acalme o seu coração. Eu sei que faz um tempo que tudo isso aconteceu. Mas eu sei que ainda dói, meu amor. Ninguém merece passar por isso. E eu espero, minha linda, que você consiga virar essa página. E escrever uma linda história, tá bom? E que Deus consiga tocar no seu coração. Para que você consiga liberar o perdão. Eu sei que dói. Eu sei que tudo isso foi terrível. Mas quando a gente não libera o perdão. Faz mal para a gente. E não para o outro. Vocês estão longe. Você não convive mais com a sua ex-madrasta. Tente liberar o perdão. Virar essa página e seguir em frente, meu amor. Deus sabe de todas as coisas. Mais uma vez, gratidão. E vocês, amigos e amigas do canal. Que história é essa? O que vocês acharam? O que você faria no lugar dessa nossa amiga, hein? Deixa aqui nos comentários. Que ela vai amar, sabe? Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.